Olá, tudo bem com vocês? Respondendo mais uma pergunta no Cris Me Responde Aí. Essa é uma pergunta que eu faço questão de trazer aqui no vídeo, tá? Nesse quadro, porque eu já passei por esse problema no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Google Formulários e acredito que isso aconteça com muitas pessoas quando elas estão começando a trabalhar com o Google Forms, tá bom? A dúvida é da Roseli FK e ela diz o seguinte, enviou o link do Forms e quando entra, acho que era envio, né? O link do Forms e quando entram, editam ou apagam. Como enviar o link para apenas responder? Então vou mostrar aqui na esquerda, tá bom? Você vai clicar no enviar e aí você tem a opção de enviar por e-mail, né? Ou de copiar esse link para você compartilhar com seus alunos, seja pelo WhatsApp, Google Classroom, pelo Telegram, pelo mensageiro que você quiser, publicar em alguma rede social para que eles tenham acesso a esse formulário, tá? Se você está compartilhando o seu formulário e os seus alunos ou as pessoas que estão respondendo esse formulário estão conseguindo apagar ou editar alguma informação dele, é porque por engano você adicionou como um colaborador. E aí você coloca na sua cabeça o seguinte, se você não quer que a pessoa edite o seu formulário, ela não é colaborador, ela é uma pessoa que vai contribuir. Então a gente sempre tem que seguir o seguinte raciocínio, se a pessoa precisa editar o seu formulário, ela é um colaborador. Então eu venho aqui em adicionar colaboradores e coloco ali o e-mail dessa pessoa. Caso contrário, eu utilizo ali aquele botão do e-mail ou eu copio aquele link e compartilho por onde eu quiser, tá bom? Espero ter ajudado e até a próxima!